A Polícia Federal do Estado do Piauí deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Rastreio. O objetivo era apurar crimes de roubos de encomendas praticados contra o Correios do Estado do Piauí. A investigação iniciou a partir de assalto praticado a um veículo de entrega de encomendas dos Correios, no bairro São Joaquim, zona norte de Teresina, dia 4 de maio deste ano. Na ocasião, o carteiro foi rendido por duas pessoas armadas quando fazia entregas. O veículo roubado foi recuperado no mesmo dia, junto com parte dos objetos. Por meio de nota, a Polícia Federal do Piauí informou que estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, nos endereços dos investigados no bairro São Joaquim. O cumprimento das medidas judiciais tem o objetivo de colher elementos probatórios para a investigação, além de identificar outros possíveis envolvidos e beneficiados com o roubo das encomendas. Os suspeitos podem responder pelo crime de roubo qualificado, com pena prevista de 4 a 10 anos de reclusão. Ao todo, a Operação Rastreio mobilizou 26 policiais federais do Piauí. Todos os detalhes estão no seu portal.